E eu estou em plena rua Portugal, no centro histórico de São Luís, onde está acontecendo o projeto Nosso Céu Tem Mais Estrelas, do governo do estado do Maranhão, que fez esse show de luz aqui, que está atraindo moradores e turistas, nesse momento em que a capital do Maranhão completa 409 anos. Curta essas imagens belíssimas nesse show de luz, porque em São Luís, Nosso Céu Tem Mais Estrelas. O show de luzes durante o espetáculo Cidade de Porcelana tem encantado ludovicenses e turistas que passam pela rua Portugal, no centro histórico de São Luís, um dos principais cartões postais da capital do Maranhão. Globos espalhados foram instalados na rua Portugal, que é histórica, para compor a apresentação das personalidades, proporcionando efeito nos casarões e uma experiência única, envolvendo luzes e artes cênicas. A peça teatral Cidade de Porcelana, 409 anos de história, é promovida pela Secretaria de Estado da Cultura, como parte da programação do governo do Maranhão, pelo aniversário de São Luís, celebrado no último dia 8 de setembro. Nosso céu tem mais estrelas e isso ficou caracterizado e bem harmonizado com esse show de luzes no centro histórico de São Luís, que vai até domingo 12 de setembro. Se você ainda não foi, vale a pena a sua visita. Legenda Adriana Zanotto